A regência é uma forma de comunicação. Para que haja comunicação, tem que principalmente haver o entendimento. Se eu estiver falando aqui, por exemplo, em árabe, eu posso falar fluentemente árabe. Se ninguém me entender aqui, não está havendo comunicação. Então, a regência pode ser simples, o jeito que for, não tem problema. Ela tem que ser compreendida. Então, essa questão do bono, ela vai acabar ficando para trás. Porque é como o Felipe disse, a gente vai caminhando de luz em luz, as coisas vão evoluindo, o gráfico vai subindo.